E aí E aí E aí O cara vai e volta para o mesmo lugar um bocado e ver né velho Pagando para jogar renta aí fa e tem renta é grata eita porra velho E aí E aí Apesar que eu acho que nem a calcinha não isso aí isso aí é biquínis biquínis que é roupa de banho Eu não consegui passar dessa merda aqui ainda velho Fala Júnior E aí